Dica Enem Preste muita atenção Processos de separações de misturas Jovem, você precisa saber identificar se a mistura é homogênea ou heterogênea antes de escolher qual é o melhor processo para aquela separação Portanto veja, se as misturas são homogêneas os processos utilizados são processos físicos aqueles que envolvem mudança de estado como por exemplo, destilação simples e fracionada liquefação e a própria evaporação Já se as misturas são heterogêneas normalmente utilizamos de processos mecânicos de separação Isso quer dizer o que? Processos que você consegue utilizar a separação pela diferença do tamanho das partes As partes tem tanta diferença, por isso heterogêneas que você consegue utilizar a diferença do tamanho durante a separação Exemplo disso, filtração, decantação, catação, peneiração entre outros, em que o tamanho faz a diferença Para mais dicas como essa, acesse quimicaresolve.com.br e fique por dentro do melhor conteúdo de química para a prova do Enem Um grande abraço